Música 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 E aqui, o VF ele acertou! Ó, já deu a minha aqui, ó. Eu quero jornal dos caminhos, eu quero jornal dos caminhos. É o stitched popular... O que é que você tá, valeu, o Imanac? Fala! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Calma! Copinho Vamos lá, vai É, esse cara é o que eu sou do século do ano O século do ano Tchau Calma, calma! 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 Se você não casar com a Madalena, você vai morrer. Se você não casar com a Madalena, você vai morrer. Então, se você não casar, eu vou chamar o delegado. Oh, gente, amor, eu sou delegado. O quê? Tu não vai casar com a Madalena? Ele pode? Oh, vai casar sim, senão tu morre. Senão tu morre. Ia morrer? Não, mas quero a Madalena, quero a Madalena. Bora, bota, 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 bota. Minha Sakamatou. ANSPANAARÁÁÁÁÁÁ!!! ANSPANÁ cá Singer ó GUNDAARÁÁÁ!! ANSPANÁARÁÁÁ!!!! Minha ó fujita... Aceita, a padalheira é só o picão, aceita a melhor cozida em casa dela, se tem alguém aqui nesse andar, eu tenho, eu também, que se você não casar com ela, você tá tirado de morte, e a prova que eu sou casar que se eu for com ela, vai estar no caixão, e eu vou rir da sua cara. Coitado, tia. E declare marido e mulher. Viva! 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 É mentira! É mentira! Olha o som! E a galera da frente vem pra não ver Eu espero que eles chegarem Vamos dar uma paradinha aí Vamos! Bora, vamos! Vamos aqui, eu tô bem atrás Olha aí a gente Vamos lá! Vamos embaixo! Vamos embaixo! Vamos embaixo! Vamos embaixo! Uia! Quiam Numa Aplausos Putz, na cara! Aplausos Aplausos Canta舞, Dittu! Aplausos Tinta demais, Dittu! Já tem Mril Aplausos Seguindo os golpes! Olha a chupada! Olha a gola! Olha a gola! Olha a gola! Olha a gola!